Sempre sonhei Ser quem hoje sou E graças a vocês Minha vida mudou Nunca pensei Que depois de tanto tempo Ficassem a meu lado Sempre em qualquer momento Não é tristeza e na dor Nunca me abandonaram Seguiram-me sempre Nessa minha estrada Nas minhas canções Entrego minha alma Canto por vocês Fazem parte desta história E guardo na memória Tudo o que já pensei Canto por vocês E assim eu agradeço Por tudo o que foi feito Por sempre olharem por mim Por esse amor sem fim O tempo passou Desde os primeiros passos De quando era criança Ao homem que hoje sou Nunca me vou esquecer De todo esse carinho Que me deram em menino E que nada mudou Nas horas difíceis São meu porto de abrigo Canto por vocês Fazem parte desta história E guardo na memória E guardo na memória Tudo o que já pensei Canto por vocês E assim eu agradeço Por tudo o que já pensei Por tudo o que foi feito Por sempre olharem por mim Por esse amor sem fim Canto por vocês Canto por vocês Fazem parte desta história E guardo na memória Tudo o que já pensei Tudo o que já pensei Canto por vocês Canto por vocês Canto por vocês E assim eu agradeço Por tudo o que foi feito Por sempre olharem por mim Por esse amor sem fim Depois de ti Fiquei sozinho Vagueando nesse mar de solidão Tantas vezes Chorei baixinho Para ninguém ouvir a dor do coração Nada mais Nada mais fará com que eu te esqueça E por mais E por mais que eu tente Não consigo Sem ti E depois de ti Que será de mim Tu nunca vais saber o que eu sei Tu nunca vais saber o que eu sei Tu nunca vais saber o que eu sei Não poderei Não poderei amar mais ninguém Por favor Eu sei que errei O meu castigo é A favor da tua ausência Talvez Tens outro alguém Mas não te esqueças dos momentos que vivemos Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais fará com que eu te esqueça E por mais que eu tente Não consigo Não consigo Sem ti E depois de ti Que será de mim Tu nunca vais saber o que eu sei Tu nunca vais saber o que eu sei Tu nunca vais saber o que eu sei Não poderei amar mais ninguém Não poderei amar mais ninguém A vida não tem motivo Sem ter o teu sorriso Como vou viver assim? Oh E depois de ti Que será de mim Tu nunca vais saber o que eu sei Tu nunca vais saber o que eu sei Que depois de ti Vem ser o meu fim Só Deus entende o quanto te amai Não poderei amar mais ninguém Não poderei amar mais ninguém Que será de mim Que será de mim Mil promessas de amor Que jurei contigo Mas depois acabei sozinho O amor tem o poder De renascer de novo Se sonhares e acreditares um pouco E tu verás Que a vida tem mais cor Se tu sonhares E viveres um grande amor Uma paixão Uma paixão Não se viva só uma vez Sei que me vais entender Amar Dar um sentido à vida Amar Ter os versos por lugar Amar Prende os corações unidos Ter o mundo como abrigo Dar uma volta ao paraíso Amar Amar Não o deixes escapar Dá-lhe outra chance Viverás um novo romance O amor tem o poder De renascer de novo Se sonhares e acreditares um pouco E tu verás E tu verás Que a vida tem mais cor Se tu sonhares E viveres um grande amor Uma paixão Não se vive só uma vez Sei que me vais entender Amar Amar Dar um sentido à vida Amar Ter os versos por lugar Amar Pelos corações unidos Ter o mundo como abrigo Dar uma volta ao paraíso Amar 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 E nada mais Atingirá o teu coração Um grande amor É uma fonte de paixão É uma magia A mais linda melodia Que dá força ao teu viver Amar Dar um sentido à vida Amar Ter os versos por lugar Amar Pelos corações unidos Ter o mundo como abrigo Dar uma volta ao paraíso Amar Amar Por ti Deixem de existir nos olhos dela Quis fazer de nós uma novela Onde me perdi sentimentos Por ti Entreguei inteira a minha alma De um coração já tão negoado E tudo faria outra vez Para reviver esses momentos Onde é que erramos? Quais foram os erros que nós cometemos? Será o jogo onde os dois perdemos? Será o jogo onde os dois perdemos? Agora eu não te tenho aqui Que mal eu fiz Porquê a vida nos trama assim desse jeito? E nos deixe essa dor dentro do peito E nos deixe essa dor dentro do peito Vou aprender a sorrir sem estares aqui E vou tentar não pensar em ti Senti Senti Que era o momento de partir Para o teu coração não mais ferir Pois tu não mereces esta dor Sofri Por ti Por ti amar demais eu me perdi Muitos dizem que eu enlouqueci Por ti Não dá para esquecer este amor Estás em mim Seja onde for Onde é que erramos? Onde é que erramos? Quais foram os erros que nós cometemos? Será um jogo onde os dois perdemos? Por ti Agora eu não te tenho aqui Que mal eu fiz Porquê a vida nos trama assim desse jeito? E nos deixe essa dor dentro do peito E nos deixe essa dor dentro do peito Vou aprender a sorrir sem estares aqui Que mal eu fiz Porquê a vida nos trama assim desse jeito? E nos deixe essa dor dentro do peito Vou aprender a sorrir sem estares aqui E vou tentar não pensar em ti Entraste na minha vida Como uma estrela vinda do céu Sem ti andava tão perdido Quando o teu sol apareceu Mudaste todos os meus planos Mudaste quase tudo em mim Mais que mulher és o meu anjo Flor que faltava no meu jardim Só mais uma noite Dá-me só uma noite Para te poder abraçar Beijar, amar Como até hoje Só mais uma noite Apenas uma noite E se o mundo acabar Sempre serás Mais do que uma noite Entraste Entraste na minha vida Como uma estrela vinda do céu Sem ti andava tão perdido És o melhor que aconteceu Posso fazer mil promessas Para ficar sempre aqui E num mil outras conversas Direi que só te quero a ti Só mais uma noite Dá-me só uma noite Dá-me só uma noite Para te poder abraçar Beijar, amar Como até hoje Como até hoje Só mais uma noite Só mais uma noite Apenas uma noite E se o mundo acabar Sempre serás Mais do que uma noite Mais do que uma noite Só mais uma noite Dá-me só uma noite Dá-me só uma noite Dá-me só uma noite Para te poder abraçar Beijar, amar Como até hoje Só mais uma noite Só mais uma noite Apenas uma noite E se o mundo acabar Sempre serás Mais do que uma noite Mais do que uma noite Dá-me só uma noite Dá-me só uma noite Podem dizer Podem dizer Tudo o que quiserem Podem falar de mim Mas na verdade Eu sempre fui sincero Eu sempre fui assim Podem ver Dias em que me perco Noutros braços E saber Que meu coração Vai ficar em pedaços Por um dia Dava tudo Para estares A meu lado Só contigo Só contigo Vivo um sonho Mesmo estando Acordado Mas em cada sol Por Volto De novo A ser O mendigo De amor Tento encontrar Tento encontrar Minha felicidade Por onde eu passo E vou De coração em coração Nas minhas horas vagas Mas no fim Quando me dou Eu só penso em ti Mas no fim Sou assim Não consigo Não consigo Eu dir que estás Aqui Por um dia Me dava tudo Me dava tudo Para estares A meu lado Só contigo Vivo um sonho Mesmo estando Acordado Mas em cada sol Vou Volto De novo A ser O mendigo De amor O mendigo De amor De amor De amor Por um dia Por um dia Dava tudo Para estares A meu lado Só contigo Vivo um sonho Mesmo estando Acordado Mas em cada sol Vou Volto De novo De novo A ser O mendigo De amor 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 Amigo Eu vou-te contar Que a saudade Está dentro de mim Chegou hoje sem avisar De um amor que chegou ao fim Sei que está bem na vida Que agora tem outra paixão Se a vires sozinha Diz-me que a amo Mas nunca lhe digas Não lhe digas que estou a sofrer Que sem ela deixei de viver Não lhe digas que vivo a chorar Diz-me que consegui enfrentar Não lhe digas que virei um louco Que sem ela estou morrendo aos poucos Não lhe contes minha realidade Diz-me o que queres Mas não contes a verdade Não lhe contes a verdade Amigo, eu te peço ajuda Para tentar esquecer este amor Às vezes o tempo não cura Essas mágoas de tristeza e dor Às vezes o tempo não cura Essas mágoas de tristeza e dor Não lhe digas que estou a sofrer Que sem ela deixei de viver Não lhe digas que vivo a chorar Diz-me que consegui enfrentar Não lhe digas que virei um louco Que sem ela estou morrendo aos poucos Não lhe contes minha realidade Diz-me o que queres Mas não contes a verdade Não lhe contes a verdade Não lhe digas que estou a sofrer Que sem ela deixei de viver Não lhe digas que vivo a chorar Diz-me o que consegui enfrentar Não lhe digas que virei um louco Que sem ela estou morrendo aos poucos Não lhe contes minha realidade Diz-me o que queres Mas não contes a verdade Não lhe contes a verdade Não percebo a história Do que dizias que era até ao fim Não me sai da memória Tuas palavras estarem sempre aqui Se esse fogo se apagou do teu olhar E que nada te faça mais voltar Se o teu desejo é de partir Então vai, não lhe mintas mais Só quero dizer-me o que queres Nenhuma mulher Eu amei mais que ti E se tu quiseres Outro homem serei Para tu voltares outra vez Para mim Só quero dizer-te Sabes bem Que és só tu Quem eu quero e mais ninguém Diz-me qual o motivo Tu que dizias que eu era só para ti Não faz nenhum sentido Sempre te dei o melhor de mim Se esse fogo se apagou do teu olhar E que nada te faça mais voltar Se o teu desejo é de partir Então vai, não lhe mintas mais Só quero dizer-te Nenhuma mulher Eu amei mais que ti E se tu quiseres E se tu quiseres Outro homem serei Para tu voltares outra vez Para mim Só quero dizer-te Sabes bem Que és só tu Quem eu quero e mais ninguém Como é que eu vou poder viver sem ti Se és o final que eu sempre quis Uma história com um final feliz Só quero dizer-te Só quero dizer-te Só quero dizer-te Nenhuma mulher Eu amei mais que ti E se tu quiseres Outro homem serei Para tu voltares outra vez Para mim Só quero dizer-te Só quero dizer-te Sabes bem Que és só tu Quem eu quero e mais ninguém Já falei Já sorri Com vontade de chorar Já falei Está tudo bem Já me perdi Entre o luar Sem dizer nada A ninguém Já tive medo Já tive medo De perder Tudo o que tinha alcançado E mais do que uma vez E mais do que uma vez Pus o meu orgulho de lado O homem também chora Em silêncio na escuridão E quando chega aquela hora Fala-se o coração O homem também chora Frágil tal como uma criança Secando a sua lágrima Volta a tirar esperança O homem também chora Já tentei Já tentei Refugiar-me Nas canções E nas letras Entreguei A minha alma Já naufraguei Nas emoções Tendo como rama Tendo como rama Minha guitarra E quando vem A luz do dia Tento esconder A minha dor Ponho um sorriso Por mentira Dando sempre O meu amor O homem também chora Em silêncio na escuridão E quando chega aquela hora Fala-se o coração O homem também chora Frágil tal como uma criança Secando a sua lágrima Volta a tirar esperança O homem também chora O homem também chora O homem também chora Em silêncio na escuridão Em silêncio na escuridão E quando chega aquela hora Fala-se o coração O homem também chora Frágil tal como uma criança Secando a sua lágrima Volta a tirar esperança O homem também chora Um homem também chora O homem também chora Já passaram muitos anos Mas fica na lembrança O teu rosto que tanto amei Tantas histórias me contavas Tantas músicas cantavas Tuas palavras nunca esquecerei Sei que me estás a ouvir Sinto-te ao pé de mim Em cada letra, em cada canção Cantas comigo no meu coração Cantas comigo dentro do meu coração Conheci muitas cidades Avô digo a verdade Na multidão procuro o teu olhar Os conselhos que me davas Quando ao colo em mim pegavas São momentos que em mim vão ficar Sei que me estás a ouvir Sinto-te ao pé de mim Em cada letra, em cada canção Cantas comigo no meu coração Cantas comigo dentro do meu coração Sei que me estás a ouvir Sinto-te ao pé de mim Sinto-te ao pé de mim Em cada letra, em cada canção Cantas comigo no meu coração Cantas comigo no meu coração Viverás sempre dentro do meu coração Viverás sempre dentro do meu coração Viverás sempre dentro do meu coração Para você Para você Para você Aqui, lá ou ailleurs Viverás sempre dentro do meu coração 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 Obrigado por todo esse amor A não jamais finir C'est bravo por você dizer On s'estendem por todo esse amor Por todo esse amor Venir vos aplaudir Mais de me reunir Por você remercier Por todo esse amor A não jamais finir C'est bravo por você dizer On s'estendem por todo esse amor Je regarde ton regard Tes yeux semblent avoir perdu tout espoir Quel avenir, avenir Si tu me suis, on peut changer l'histoire Laissons, laissons ce monde enfin derrière nous Ils n'ont pas besoin de notre amour Laissons, laissons nos rêves nous guider partout Bientôt mon cœur, on sera loin On s'en va où ? Où la vie est plus libre Qu'ici, toi, moi, nous Où les autres nous laissent vivre Cet amour au bout Et moi, ça me déchire de quitter tout d'un coup Si c'est pour être libre On s'en va où ? On s'en va où ? Va, je te suis partout Dis-moi que d'ici, dis-moi On aura changé de vie, toi et moi Libre de vivre, on sera Et tout le reste, l'amour l'emportera Laissons, laissons ce monde enfin derrière nous Ils n'ont pas besoin de notre amour Laissons, laissons nos rêves nous guider partout Bientôt mon cœur, on sera loin On s'en va où ? Où la vie est plus libre Qu'ici, toi, moi, nous Où les autres nous laissent vivre Cet amour au bout Et moi, ça me déchire de quitter tout d'un coup Si c'est pour être libre On s'en va où ? On s'en va où ? Va, je te suis partout Ose et on aura, ose et le faire Naufrage et toi et moi sur cette terre Où personne ne détruira nos rêves On s'en va où ? On s'en va où ? Où la vie est plus libre Qu'ici, toi, moi, nous Où les autres nous laissent vivre Cet amour au bout Et moi, ça me déchire De quitter tout d'un coup Si c'est pour être libre On s'en va où ? On s'en va où ? Va, je te suis partout Já sorri Com vontade de chorar Já falei Está tudo bem Já me perdi Entre o luar Sem dizer nada A ninguém Já me perdi Já tive medo Já tive medo De perder Tudo que tinha Alcançado E mais do que Uma vez Pus o meu orgulho De lado O homem Também chora Em silêncio Em silêncio Na escuridão E quando chega Aquela hora Fala-se o coração O homem Também chora Frágil Tal como Uma criança Secando A sua Lágrima Volta A ter Esperança O homem Também chora Já tentei Refugiar-me Nas canções E nas letras Entreguei A minha alma Já naufraguei Nas emoções Tendo como rama Minha guitarra E quando vem A luz do dia Tento esconder A minha dor Ponho um sorriso Por mentira Dando sempre O meu amor O homem Também chora Em silêncio Na escuridão E quando chega Aquela hora Fala-se o coração O homem Também chora Frágil Tal como Uma criança Secando A sua Lágrima Volta A ter Esperança O homem Também Chora Um homem Também chora Em silêncio Na escuridão E quando chega Aquela hora Fala-se o coração O homem Também chora Frágil Tal como Uma criança Secando A sua Lágrima Volta A ter Esperança O homem Também chora Chora O homem O homem Também chora Um homem Obrigado.